Um dia você vai chorar, ao lembrar de nós dois O tempo foi passando de repente, não deixou para depois O controle da situação, eu deixei com você Achei que ia ser como antes, mas consegui me surpreender Agora sou mais um na sua história Me delete da sua memória Igual programa de computador Entrou vírus, não tem mais valor Agora sou mais um na sua história Me delete da sua memória Igual programa de computador Entrou vírus, não tem mais valor Um dia você vai chorar, ao lembrar de nós dois O tempo foi passando de repente, não deixou para depois O controle da situação, eu deixei com você Achei que ia ser como antes, mas consegui me surpreender Agora sou mais um na sua história Me delete da sua memória Igual programa de computador Entrou vírus, não tem mais valor Agora sou mais um na sua história Me delete da sua memória Entrou vírus, não tem mais valor Entrou vírus, não tem mais valor Agora sou mais um na sua história Me delete da sua memória Igual programa de computador Entrou vírus, não tem mais valor 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 Entrou vírus, não tem mais valor